Fala aí galera, salve salve do canal Shadow Kabuki Games, aqui é o Shadow falando com vocês E eu tô aqui cara com a gameplay de um jogo, há uns meses atrás, esse jogo ele entrou na promoção Para os membros Gold, e eu acabei comprando esse jogo, tipo, ah, tá baratinho, parece ser interessante Assim, a resenha dele ali, uns videozinhos que eu vi, então, resolvi comprar Meu, sinceramente, é um jogo muito simples, mas muito bem feito Que pra quem gosta de quebra-cabeça, pra quem gosta, tipo, de jogos no estilo, ahn, portal, por exemplo Cara, é muito legal, cara, eu adorei esse game Vamos lá, é super hot o nome dele, e vamos começar com a gameplay dele Vou fazer aqui a série do super hot no canal, é top esse jogo, vai, vale muito a pena Vamos lá Aqui parece que ele travou, mas ele não trava, você vai apertando esse botão que você vai resolvendo Ah, um joguinho, tiro em primeira pessoa, tá vendo? Você, o tempo só, só anda, o tempo só passa quando você se mexe, ó Se você andar, o tempo anda, se você parar, o tempo para Então, você tem que atirar no caso, e se movimentar O tempo só anda, se você se movimenta, se você tá parado Ó, acabou Ó, replay Se você para, o tempo para No caso, se você mexer em mira, qualquer coisa, tirar o tempo, ele vai correr De acordo com o que você fez Então, você tem diversos cenários Caso aqui, peguei a arma Já tem o cara ali, e outra aqui Beleza, quem vai atirar primeiro? Esse Super Acabou. Segundo estágio completo. Muito legal esse jogo, cara. Ele é um jogo curto. Dá pra você zerar em uma única vez. Mas tomou um tiro. Você dança. Você dança. Você dança. Você dança. E vamos que vamos. Só que assim vai acontecendo algumas pegadinhas. Vai tendo alguns desafios. Muito bons no decorrer do game. É bem legal. Vamos lá. 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 Amém. Eu errei muito tiro no começo, esqueci a munição e não consegui matar todo mundo. Amém. 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 Cara, é um baita de um jogo estratégico. Eu gostei muito, não me arrependo nem um pouco de ter comprado esse game. São diversos cenários. E muitas vezes um passo em falso, como vocês viram ali. O suficiente. Pra você perder. Dificilmente vocês vão conseguir passar de todas as fases. Na primeira game play. Na primeira game play. Normalmente as primeiras fases você vai... As primeiras vezes que você entrar nas fases você vai ver quantos personagens tem. Onde que eles estão. Quem são. Quem são. E o jogo é cheio desse assim. Você acha que bugou, acha que acabou, não acabou. Você fica preso. E... Agora você volta aí pro tela principal. Tipo... É normal isso. É do game. Então você fica tipo... Ué que isso. Já acabou. Só isso e tal. Quando sei que esse live não acabou nada. Tem muita coisa ainda e tal. É... É bem legal. Quem criou o jogo. Realmente. Tá de parabéns. É um... É um super jogaço. E... Falar pra você. Ele deve estar barato aí na... Na live, tá. Puta. Puta. Como é que pula? Não sei pulando esse jogo mais. Router left... Left... Esquerda. Ah... Tá. Ah... Tomei. Hehe. Mas a gente volta. E... Amém. 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 Ó a estação aqui agora. Já era, é um hit cara que você toma Não, é um hit galera, é um hit Você tem que ser ligeiro, tá vendo? Já era, também o da esquerda Já era, também o da esquerda Já era, eu errei todo mundo Deve ser, deveria ser bonito ver isso com um gráfico de um top, tá ligado? Ou num filme assim, em terceira pessoa e tal Tipo estilo Kung Fu, tá ligado? Bate num, bate no outro, pega o bastão, bate com o bastão, joga o bastão Bate, pega o bastão antes de cair do chão, que não sei o que Tipo, cheio de... Cheio dos Kung Fu, tá ligado? Esse jogo Esse cara aqui, ele tá com uma 12 galera Aqui é Putz, tomei Um por trás, cara Um por trás, cara Um por trás, cara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que aquele que me pegou por trás foi o barman que tinha derrubado a 12 dele. Vamos lá. Vamos lá. Já começou outra. Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá. Vamos lá. Vamos lá pra themensis. Estamos com mais de 120 inscritos no canal, com 500 inscritos vai ter o sorteio, beleza galera? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, até mais. E já estou com alguns jogos aí na minha lista aqui já instalados, que eu vou fazer a gameplay, então vai ter bastante conteúdo no canal pelos próximos dias, valeu galera? Então, abração.